Fala galerinha, aqui quem fala com vocês é o Juba Nerd, galera, é o seguinte, estou trazendo para vocês na hard do Leviathan a parte da arena, galera, realizada pelo clã Night Wild Horse Brasil, galera, confere aí com os nossos guardiões realizados essa parte, muito top, todo mundo taca o dedo no like, quem não é inscrito se inscreva no canal, no nosso canal, aqui nesse canal todo mundo é bem-vindo e tamo junto Brasil, curte aí como a gente fez para passar na parte da arena na hard do Leviathan. O Juba Nerd, foi incrível. Eu tenho quebrar, eu tenho quebrar, eu tenho quebrar, eu tenho quebrar, eu tenho quebrar duvido. Me Sim a meio, sim a meio Meio. Cima, baixo, cima, baixo. Meio baixo, meio baixo. Meio baixo. Meio baixo. Cima, meio. Cima, meio. Eu não falei nada porque vocês estão concentrados aí para me atrapalhar. E aí, mano? O que é isso? Seu moço. Boa noite, negado. Desculpa, eu não falei nada porque eu não queria atrapalhar vocês aí. Vem aí. Vem. 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 Meio baixo. Meio baixo. Meio e baixo. Meio baixo. Vem. 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 Vamos lá. Nossa, não era a última agora? Discute abandonar aí, achei que era a última. Não, tranquilo. Não, tranquilo. Acima, abaixo. 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 Tá todo mundo aí. Não tem bairro seguindo vocês. É bom experimentar todo mundo lá. Galera, pera um pouquinho antes. Para todo mundo na minha frente, por favor. Tá tudo. De saiba daqui. Isso. Eu me evito de vocês. É porque eu... Parar de travar sempre. Você me muda e eu vou pra casa, meu viado.